Oi, meu nome é William e eu estou representando o Colégio Nova Linda no quarto e penúltimo desafio do torneio virtual de ciências com o desafio de escolher um aplicativo ou ferramenta digital de astronomia e mostrar o que eu aprendi com ela. Eu escolhi o aplicativo Solar Walk Light. Bom pessoal, esse aqui é o aplicativo. Ele, assim que você entra, já aparece a Via Láctea, né, aqui. E vai aproximar até o Sol. Quando você chega aqui no Sol, você vai vendo logo alguns planetas, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Até Plutão você consegue ver aqui. Então, nessa lupinha aqui do lado você vê, você pode focar em cada um dos planetas. Aí aqui também tem Plutão, alguns planetas anões e cometas. Mas também aqui do lado, nessas opções embaixo, tem estrelas. Há várias estrelas, assim, do... que ficam, é, na... no sistema solar. E... e alguns satélites. Aqui, aí você pode vir aqui nos planetas e selecionar o que você quer ver. Por exemplo, vamos ver da Terra. Na Terra, você pode vir aqui nessa mirazinha, vai ver uma visão que é a que o jogo está mostrando. Aí você clicando aqui nesse izinho do lado do planeta, tem algumas opções aqui. Que é a visão 3D da Terra, que é nessa primeira opção aqui. Esse izinho entre um círculo. São informações... é uma informação geral da Terra. Com várias informações sobre... sobre a Terra. Aqui, nesse compasso, são os números da distância do Sol... da distância do Sol da Terra. O volume da Terra, a massa, a densidade, a gravidade. E várias outras... outras... curiosidades, né? E vários outros números. Aqui, a estrutura interna da Terra. É composta pela crosta terrestre, o manto e o núcleo. Externo e interno. Aqui, nessa quinta opção, é algumas fotos que foram tiradas lá do espaço da Terra, né? Algumas imagens. E aqui é a Wikipedia, né? Que vem outras informações sobre a Terra. E aí, então é isso. Ele me ensinou algumas curiosidades sobre os números, né? Que mostra, né? Aqui nessas informações sobre os planetas. Eu achei bem interessante o aplicativo, porque é muito bem explicado. E é muito bem feito. Então, é isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe, comente o que você achou. E até o próximo desafio.